É o Natanzinho Pra que tu foge de mim? Pra que tu tenta esquecer? Se vai ser sempre assim Bebida, vá lá, eu sou o fim do rolê Tu brota aqui toda sagaz Toda fogose a gente faz Te dou um love que tu é fã Que é gostosinho, safadinho A gente vai até de manhã E tu pedindo, bote, eu botando Vai até de manhã Um love gostosinho, safadinho Vai até de manhã Tô pedindo, bote, eu botando Vai até de manhã Tu vai, mas sempre volta Meu quarto é o fim da roça Chega jogando sutiã Tira a calcinha, safadinha A gente vai até de manhã Só o Natanzinho Pra que tu foge de mim? Pra que tu tenta esquecer? Se vai ser sempre assim Bebida, balada, eu sou o fim do rolê Tu brota aqui toda sagaz Toda fogose a gente faz Te dou um love que tu é fã É gostosinho, safadinho Vai até de manhã Boto, bote, eu botando Vai até de manhã Love gostosinho, safadinho A gente vai até de manhã Ah, 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 ah Outro pedindo, bota E eu botando Vai até de manhã Yeah, yeah, yeah Oh, oh, oh Ah, 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 ah Te revelou, bicho Olá, Natanzinho Uh!